Fica tranquilo, olha só, esse tapete emborrachado é muito importante quando o animal está se reabilitando Para os coxinhos conseguirem aderir, grudar no tapete emborrachado Porque o chão que a gente tem na nossa casa é muito liso Então fica praticamente impossível do animal se reabilitar e voltar a andar deslizando nesse chão liso demais da nossa casa Porém, eu não gosto muito das meinhas aderentes e dos sapatinhos Por quê? Os animais eles trocam calor, ainda mais os braxefálicos, né? Que tem esse focinho mais curtinho Eles trocam calor assim, que é arfando, tá? E trocam calor pelos coxinhos, que são aquelas almofadinhas pretas debaixo do pezinho Então, eu não gosto muito de recomendar Eu não recomendo, na verdade, a meia ou o sapatinho antiderrapante Porque nesse calor que a gente está, é uma das formas de poder provocar hipertermia nos animais Porque a gente vai estar tirando uma das formas de troca de calor Que é dos coxinhos, a gente vai estar abafando aquilo dali E pode dar hipertermia A hipertermia a gente pode até matar ou ter que levar para o veterinário urgentemente Dando vários problemas de aumento da temperatura Porque aumento da temperatura...